Me Ligou De Madrugada Disse que tá com saudade E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Alô, simplifico, homem, senta E vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Mas vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Puxa do cavalo Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no safá Quando quiser me usar Alô, bebê, FCD Segura, tico, som Alô, tico, som Em nome de Pitu Alô, nação, Pituzeira, Eduardo, beijão Olha quem sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Eu disse, vai beber Eu disse, vai beber Então me pede, pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai beber Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no safá Quando quiser me usar Me chama Eu vou, eu vou te amar Vigil, 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 Vigil Vigil, Vigil, Vigil Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Pra me doar Só o meu louco E do refluxo Está louco Está louco Está louco Descendo e subindo E pura adrenalina E revolada com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em menagem Foi putaria Foi em menagem Foi putaria E revolada com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em menagem Foi putaria Foi em menagem Foi putaria Foi putaria Pro nome do Recife Pelo nome de Simplifique Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Na me doar Só rola é louco E no reflexo Está louco Descendo e subindo E pura adrenalina E todo mundo chapado Foi em menagem Foi putaria Foi em menagem Foi putaria E revolada com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi em menagem Foi putaria Foi em menagem Foi putaria Rasgando o paredão Não me gosca Um grande abraço Rasgando o paredão Tá com a gente Tem que ter pra mim Tem que ter pra tu Tem que ter Me, me, me Me, tu É o VF apaixonado Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir E não se apegar Às vezes eu penso Que é melhor parar aqui Mas dá vontade Só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado Mesmo provando Beijo dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado Mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Ei, João Gomes Isso é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Eu tô ferrando Sou cansado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir Não se apegar Às vezes eu penso Que é melhor parar aqui Mas dá vontade Só de olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado Mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado Mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Cê vem me encontrar Pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus nos abençoe Chega Oh, canção das pernas Oi Eu sei que você acha bom Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites E som Comigo Ele abre a porta do carro Eu abruzi E pedaço a roupa Ele te deixa inseguro E eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Eu não fosse o amor Que tu mais recebi Tesão Tu não traia Ele não Fazendo amor Comigo Embaixo do chuveiro Se eu não fosse O amor Que tu mais Senti Tesão Tu não traia Ele não Fazendo amor Comigo Embaixo do chuveiro Deixando minha boca E morder Eu sei que você acha bom Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites Mas ama perder noites E som Comigo Ele abre a porta do carro Eu abruzi E pedaço a roupa Ele te deixa inseguro E eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não fosse o amor Que tu mais Senti Tesão Tu não Traia Ele não Fazendo amor Comigo Embaixo do chuveiro Beijando minha boca E morder Meu queixo Isso é bifo É não As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu fim E vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex É o Natanzinho Aleluia Aleluia Tô bem violada Master Drive Esse é o melhor P-tag do Brasil As quatro da manhã Hora da recaída Eu passeei no seu brinde, eu vigiei sua vida Dá ver se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que eu não sinto mais nada Te esqueci, e valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, e valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo E eu te esqueci de ex, agora posso me declarar o seu ex Eu te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Não tem ser humano num mundo que possa suportar a dor Que eu tô sentindo em tudo que eu faço Só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu 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 Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu É o Natanzinho Olha lá tem ser humano num mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo em tudo que eu faço Só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Renatazinho batando na abração E pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Açaí no grau! Proxito do marabundo não vale nada De gana e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, o sono amada Não é a meia, hoje a gente larga E quem larga não passa a noite acordada na cama pelada A coisa que é varada esperando pra esfregar a raba E quem larga não passa a noite acordada na cama pelada A coisa que é varada esperando pra esfregar a raba E tapa, 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 tapa varada E pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Proxito do marabundo não vale nada De gana e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, o sono amada Não é a meia, hoje a gente larga E quem larga não passa a noite acordada na cama pelada A coisa que é varada esperando pra esfregar a raba E quem larga não passa a noite acordada na cama pelada A coisa que é varada esperando pra esfregar a raba E tapa, 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 tapa varada E tapa, tapa, tapa varada na raba Mas sempre vai, vai, mas sempre vai Chama no passinho, vai E tapa, tapa, tapa E tapa, 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 tapa varada na raba Então machuca alguém Joga no salinho, descarada e vem Isso aqui é pro paredão, viu filha Ela me falou que quer rave e bebida Que é bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então vamos numa bailinha Que hoje em sapatão vai tá cheio de novinha E no bailão, onde acontecia a festa Ela me chamou no canto WSB Vou ver se pode, eita porra Vou encostar no camarote, só tem como de Vou ver se pode, vou ver se pode Eu encostar no camarote, só tem como de Vê se pode, vou ver se pode Eu encostar no camarote, só tem como de Vou ver se pode, e vê se pode Joga na pegada do balanço Vai, vai, chupi alimentos E ela me falou que quer rave e bebida Que é bala pra ficar na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Que é bala pra ficar na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje em sapatão vai tá cheio de novinha Garota VIP Amanhecendo o dia Ela me chamou no canto e disse vai, vai Vê se pode, eita porra Vou encostar no camarote, só tem como de Vê se pode, vou ver se pode Eu encostar no camarote, só tem como Vê se pode, ouve se pode Eu encostar no camarote, só tem como Vê se pode, vai, vou ver se pode Joga no balanço, na pegada, vai Chama, chama, chama Abørre a dor eadamente, só tem como E tudo vai, vai, vou ver se pode Vê se pode, vai, vou ver se pode Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem ama a voz Recebe tu ferras Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser feliz E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Ele ama poxa Eu não quero mais pensar Olha o piseiro do amor Quem diz que eu não quero voltar contigo Tu não sabe o quanto eu estou perdido Valeu por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a sal da viva te aperrear E o meu eu enriagado, te acertou desesperado Quatro da manhã, a sal da viva te aperrear E o meu eu enriagado, te acertou desesperado Quem diz que eu não quero voltar contigo Tu não sabe o quanto eu estou perdido Valeu por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a sal da viva te aperrear E o meu eu enriagado, te acertou desesperado Quatro da manhã, a sal da viva te aperrear E o meu eu enriagado, te acertou desesperado E o meu eu enriagado, te acertou desesperado É um nadãozinho, falando de amor Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro E muito menos me pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo Lágrima descendo Gagafa virada É coração doendo É copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo Lágrima descendo Orgulho do lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso É um nadãozinho Falando de amor Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro Nem muito menos me pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo Lágrima descendo Gagafa virada É coração doendo É coração doendo É copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo Lágrima descendo Orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso É saudade batendo Lágrima descendo Gagafa virada É coração doendo É copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo Lágrima descendo Orgulho no lixo Orgulho no lixo Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso É saudade batendo Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Ou vai tomar vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Me faz um favor Vê se desaparece É o meu coração É o meu coração É o meu coração Falando de amor Falando de amor Eu confiei em ti E me entreguei E me entreguei É valorização É valorização Eu não sou É o meu coração É o meu coração É o meu coração Falando de amor Falando de amor É um netezinho, fala do meu amor Me faz um favor, vê se desaparecer Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se não se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se não se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer me agame Ela não vai te querer Com boa sorte pra você Eu tô torcendo com você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se não se arrepender Porque se não se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer Tu vai querer minha cama É o BF apaixonado Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo E quando eu tô contigo o mundo para Sobe seu sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Olha o piseiro do BF Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento Enquanto eu tô contigo o mundo para Só seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa É o VF apaixonado Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Eu peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não dá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que joga no balanço, vai Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que você faz mal feito Simplifique o homensinho aqui Yuri Correiro Alô, Xalim Bebeto, CDs Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo que você faz Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo que você faz Você faz mal feito Atualizou de novo, é pra tocar no paredão Suamusica.com, load CDs Ela me olha com maldade Sexo, nitromassagem Me desculpa por que tarde Eu te provoco de verdade Ela anda bem, ama bem Louca pra ter um neném Quer andar dentro do caude Quer fazer jubelicê Enquanto eu caburiscante Lá me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Ela clica, clica e rebola Perde a hora de ir embora Chega, não fala assim, vem Rouba lá no copo da gata Pra ficar maluca Louca, isso é puta de gin Sou favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro Responsa, não fica no canto Na mão picadilha Ela veio de papo furado Se aproximando Brissou no cordão do iPhone Veio na baladainha Bolsando na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza Que ela é surtada Pra vai, maluca Se ela ficar sabendo Você tá fodida Que a nega é bruta Ela me olha com maldade Sexo, nitromassagem Me desculpa por pindade Eu te provo por liberdade Ela anda bem Ama bem Louca pra ter os neném Quer andar dentro da áudio Quer fazer jufete Enquanto eu caburisca Ela me pede diamante Não vai, acha que eu comprei Abandona Ela quica, quica, quica E rebola Perde a hora de ir embora Rapinha na batera Vai! Ô, ó, ó Da gata pra ficar Maluca, louca Enxapada de gil Sou papelada da leste Ela bate da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro Responsa, não fica no canto Na mão picadilha Ela veio com papo furado Se aproximando Brissou no cordão do iPhone Veio na bola da linha Bolsando na minha Pra ganhar o meu telefone Cuidado com a sua fodeza Fica uma assultada Pra vai, maluca Se ela fica sabendo Você tá fudida Que a nega é bruta Já vai! Meu amigo Weber Holanda Romeu Jodizio Alesson no post Alô, Saliá! Uh! Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente Aconteceu Vi a minha força Abarrada no seu passo Vi que sem você Não há caminho Não me acho Vem um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia E quando o meu mundo Era mais fundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez Mais forte Mais sentida Quando a poesia Fez folha em minha vida Você veio me contar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas E tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz E mais não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas E tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz E ela se queimou Tentando se aquecer Em outros braços Quem foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero a primavera ou só Um fim de festa E compensa esperar Sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito sem mais uma tentativa Pra quem não veio eu resolva a sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem E os seus amores foram de passagem Aceito sem mais uma tentativa Pra quem não veio eu resolva a sua vida E se para e fica Ai, 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 ai Eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade Da metade pro fim o seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaços Então diz por que foi assim Tu teve a oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Eu quero amor de sempre, amor de rede social Amor de sempre, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Eu não quero amor de sempre, amor de rede social Amor de sempre, amor de rede social Não me leve a mal Ô Natasinho Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade Da metade pro fim o seu amor foi falso Foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaços Então diz por que foi assim Tu teve a oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Eu não quero amor de sempre, amor de rede social Amor de sempre, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Eu não quero amor de sempre, amor de rede social Amor de sempre, amor de rede social Não me leve a mal É a vastidade Alô, meu sol É o doutor V Eu não quero amor de sempre, amor de rede social Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar A luz no túnel dos desesperados Ao caixa e porto pra quem precisa chegar E tô na laterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Júnior Senes Boa noite longa Pra vida curta Mas eu não me importa Basta poder te ajudar E sou tantas marcas Que já faze parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me virar Tô na laterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Vá que é licença Boa noite longa Pra vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu vou na laterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Você não avisou pro meu coração Que tava passando, que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de casa Lavei a roupa de cama E no coração E no coração eu esqueci Lavei a roupa de supermercado Comprar um beijão Comprar um beijão Com o meu acabou Lavei a roupa de cama Mas feliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E no coração eu esqueci Fundo de supermercado Fundo de supermercado Comprar um beijão Com o meu acabou O material de limpeza Limpa, sangueira Não me falou Ai, ai, ai É a galera e a sanfona Vai Já Quem tá com nós é Master Drive O melhor P-Drive do Brasil Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E como a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo reivindicar A tua sentença no meu corpo devagar Toda sede sumindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo reivindicar Tô sentada no meu corpo devagar E tá sendo sumindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, então vai Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Ah, eu tô querendo ele já Tá com uma sentada no meu colo devagar E tá sempre subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, então galopa Galopa, 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 galopa Bora de consola Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Isso é Vipa, não Eu vou dar um tempo De olhar os seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me fala de você Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dá te ver sem mim, se tá de boa e já superou o nosso fim Me dá te ver feliz sem mim, sem mim Me dá te ver feliz sem mim, sem mim Me dá te ver sem mim Olhe o primeiro do resto Eu vou dar um tempo De olhar os seus stories, suas fotos pra não querer ligar Ah, eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me fala de você Eu quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dá te ver sem mim, se tá de boa e já superou o nosso fim Me dá te ver feliz sem mim, sem mim Me dá te ver feliz sem mim, sem mim Me dá te ver feliz sem mim, sem mim Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Eu dizia seu nome Não me abandone E mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos E vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Não olhe pra trás Os seres não sabem O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Já saquei no bater no paredão Sem mais de nada, viu dólar O Diel tá aí, dólar Alô, Diel De rolê na minha meote Só pra aliviar o estresse Tô cortando giri É só capa de desert Chamei no grau Ela ficou impressionada Roncou da hornete Vai baixar ralando a placa Que mais que você gosta Soca tudo nessa porra Soca na minha Que mais que você gosta Soca tudo nessa porra Soca na minha É pra bater no paredão Que mais que você gosta Soca tudo nessa porra Soca na minha Que mais que você gosta Que mais que você gosta Soca tudo nessa porra Soca na minha Soca, soca tudo nessa porra E de rolê na minha meote Só pra aliviar o estresse Tô cortando giri É só capa de desert Ha! Chamei no grau Ela ficou impressionada Roncou da hornete Vai passando ralando a placa Vai! Na minha meote Só pra aliviar o estresse Tô cortando giri É só capa de desert Ha! Ha! Chamei no grau Ela ficou impressionada Roncou da hornete Vai ! nadzieję uma E mais que você gosta Soca tudo nessa porra E mais que você gosta Soca tudo nessa porra Soca na minha M queries altез Soca tudo nessa porra Amém.